Agora trazendo detalhes da cobertura do treinamento da seleção, hoje batendo um papo com Thiaba, Thiabalala, meio campista, ala da seleção aqui e que é um cara, né, que é uma das referências do grupo, pela personalidade, pela garra como chama o jogo passivo. Ô Thiaba, primeiro queria conversar com você sobre a preparação, cara eu sei que eu tenho acompanhado aqui, semana passada vocês estiveram aqui, hoje também como você vem encarando essa preparação para esse jogo contra manga que está um tanto quanto diferente do jogo anterior, né, dessa vez o time está mais agarrado como se diz, é isso mesmo ou eu estou falando bobagem aqui, cara? Não, não, você falou tudo, né, primeiramente boa noite a todos, o que que acontece? É, a gente deixou um pouquinho a desejar na questão da preparação, né, no jogo contra manga a gente pegou um período aí de recesso, né, de feriados e tal, acabou que alastrou um pouquinho a gente treinou pouco, tivemos um treinamento só para jogar com eles e isso influenciou demais no jogo, seleção de januário veio apresentar um péssimo futebol aqui no estádio, né, aquele dia, uma noite que não foi agradável para nós, porém a gente pegou isso aí como motivação, né, cara, viu que a gente não treinou, ou seja, o treinamento ele diz tudo o que que é o jogo, a gente não treinou bem, jogou mal, perdemos o jogo, agora voltamos novamente os treinamentos para ter novo foco na competição e caçar trilhar o caminho aí da classificação. Um jogo como esse lá, qual é a melhor estratégia, Thiaba, sair para cima, segurar a onda, como é que é, como é que está a cabeça da moçada aí, orientação da comissão para esse jogo, e principalmente na sua opinião, como você encararia esse jogo? Bom, Thiaba, agora você é o treinador desse negócio, orientação, mas aí, cara, como é que você orientaria? Rapaz, é o seguinte, querendo ou não, está tudo embolado ainda, né, cara? É do centro de um ponto, para cima, para baixo, né? Um ponto, dois pontos, para cima, para baixo, aí o que que acontece? Não adianta você ir lá jogar, sair para jogar com um louco, desesperado, não, o jogo que você ganha é com estratégia, é com cabeça, você não pode sair daqui para querer atacar eles de qualquer jeito, foi o que a gente fez aqui, acabamos perdendo em casa, ou seja, a gente já aprendeu, a gente conhece o time dos caras, sabe como é que ele joga, sabe quais os pontos fortes que eles têm, então esse jogo você tem que ter cautela, vamos chegar lá, analisar o adversário, né, 10, 15 minutos de jogo e aí o decorrer da partida diz o que vai ser o jogo. Você é um cara que a gente vê e grita, e dita o ritmo do time, muitas vezes a gente aqui do lado do campo, deve ser gritando, chamando os caras no enquadramento, para ficar atento no jogo como um todo, o espírito da turma aí, como está para esse jogo? Sim, sim, isso a gente cobra a gente interna, né, a gente mesmo se cobra, por quê? Um jogo igual aquele de manga, eu vou voltar atrás, o que que acontece? Um jogo que a gente não estava bem, tecamente, a gente podia ter ganhado esse jogo na vontade, na raça, a gente joga em casa, a gente tem que doar o sangue, tem que se doar mais, e eles fizeram isso dentro de casa, dentro da nossa casa, ou seja, o espírito que a gente passa para o grupo hoje é esse, é ter vontade, não deu na teca, vai dar na vontade, vai dar na raça, entendeu? E é assim que a gente vai em busca da classificação. Pô, senhor, obrigado, então, aí qual a mensagem que você deixa para a galera que vai ficar aqui acompanhando, deixa eu ver se nem raizinho vai ter, mas acompanhando aí, é, pela, pela, né, o YouTube, mais na torcida, para que tenha um bom resultado lá. A gente deixou um recado para o torcedor, que a gente vai buscar, primeiramente, a vitória, a gente vai buscar a classificação, que Januária merece, né, está em outro nível aí. Ô, Thiago, obrigado, gente, pela atenção mais uma vez, boa sorte, bom jogo lá, hein, cara, é o Demato, isso aqui é do Monumental do São Francisco para o Monte Castelo Esporte. Então, vamos lá, vamos lá.